Saudações família, bem-vindo ao Kunangando. Dessa vez temos a nossa rúbrica Visto Como, é sobre cultura geral. E o tema 2 é 7 maravilhas de Angola. Conheça alguma? Quer saber mais? Venha conosco. Quedas de Calandula, situadas a 420 km da capital Luanda, no município de Calandula, Malanje, na bacia do rio Kwanza, mas propriamente no rio Lukala, o maior afluente do Kwanza. Encontram-se as denominadas anteriormente Quedas de Duque de Bragança, até 1975, Era Colonial. 80 km de Malanje, são uma das maiores do mundo e a segunda maior de África, ficando atrás apenas das Quedas de Vitória ou Vitória-Fortes. 400 m de extensão e altura de 105 m. Vegetação luxuriana, constituindo assim o maior cartão postal da cidade. Veja por si mesmo. Fenda da Tundavala Antigamente considerado como fundo do mar e pelo povo local um lugar onde era feita a justiça, a 18 km da cidade de Lubango, província da Willa, excede 2.200 m de altitude e cai abruptamente a cerca de 1.000 m de altitude. É nos miastros da fenda da Tundavala que termina o Planalto Central de Angola, de onde se desfruta uma paisagem magnífica que deu nome ao estádio do Lubango que abrigou o Cano 2010, Estádio Nacional da Tundavala, deslumbrando no horizonte o deserto do Namib. Grutas do Unzenzo Local misterioso de uma beleza única de fazer cair o queixo, recentemente descoberto no meio da floresta tropical na província do Is, município de Ambila, na sede de Mantoia. Serviu de refúgio, para algumas pessoas, durante o período da guerra, como é contado pelos residentes. Para visitar o local, é necessária a autorização das autoridades tradicionais. Não é fácil chegar às grutas. Para quem se encontra na capital da província, que recebe mesmo o nome o Is, tem que percorrer cerca de 100 km numa viatura de altura livre do solo, elevada preferencialmente, devido aos buracos na via de acesso ao local. Não se recomenda a ninguém, até por razões de segurança, verificá-las por conta própria. É necessário ir acompanhado de alguém local, uma criação considerada natural, totalmente única e impressionante, onde alguns factos são capazes de nos deixar curiosos e talvez admirados, como, por exemplo, ao chegar às grutas do Soba, autoridade tradicional da região, conduzirá a cerimónia necessária para entrar nas grutas. Turistas e visitantes são ungidos com óleo de palma e cinza, recebendo também um pouco de cola, como a casa, sal e marujo. A entrada é protegida por uma sereia que abre as portas da gruta, a pedido do Soba. Ao sair ou entrar, a sereia é contactada pelo Soba, fator pelo qual faz sempre o último a deixar o local. Segundo as lendas, neste local misterioso, é possível encontrar sereias banhando-se. Grutas do Nusinzo Seguindo a nossa lista, temos o prazer de encontrar na Lunda Norte a Lagoa do Carumbo, conhecida também como Nacarumbo. É banhada pelas águas do rio Luchico, que corre lentamente, proporcionando imagens incríveis de beleza para quem por lá passa. Reza-lenda que foi criada por uma senhora idosa que, ao passar por aquela localidade, pediu abrigo e não foi atendida, com exceção de um habitante local a quem ela conselhou abandonar a aldeia no dia seguinte, pois ela o amaluciou e seria transformada em uma lagoa. Assim nasce-se a lagoa batizada de Lagoa do Carumbo, tal como o nome desta mesma idosa. Habitar natural de aproximadamente 340 espécies de plantas e cerca de 195 espécies de aves vistas naquele local, das quais 13 são raras e 7 desconhecidas em Angola. Localiza-se entre os municípios os da Lucapa e Luílo. As autoridades da Lunda Norte convidam zoólogos, biólogos, ambientalistas e outros vestidores a visitar e conhecer a diversidade de espécies existentes naquele acampamento turístico, desde a Palanca Vermelha, Kizema, Satunga, Pucu, Leopardo, Leão, Mabeco, Chacalistrado e Civeta. A extensão de 200 mil hectares é a maior lagoa do interior do país, ainda virgem. Com grande biodiversidade, é de levada importância e encontra-se entre as principais divisões biográficas da África Central. Estas e outras características únicas fizeram os participantes incentivar o governo a melhorar a via de acesso à lagoa, criar estruturas e maior divulgação do local para a atração de investimentos privados. Morro do Morro do Morro. Morro do Morro é uma montanha angolana considerada o ponto mais alto do país, preeminente no plano central, província do Amo, mede 2.620 metros de altitude e 1.500 e 10 de proeminência topográfica, ecossistema extremamente rico e diversificado. Quaves raras e a trilha de acesso é feita ao município da Cunha a ponto de acesso a partir da vila de Usoc. Amplamente aclamado por turistas na prática de esportes radicais como voo livre, paracadismo, rapel, entre outros. É um dos pontos mais altos do mundo. Cito a 42 km da cidade do Ambo a sul do Limbalo, as encostas do Morro do Moco cobertas pelo verde da floresta típica da região de Angola, existe um ecossistema que serve de abrigo a espécies e aves locais, algumas em risco de extinção. A paisagem convida a ornitologia e também a canoagem. O soba da aldeia Amandio Capu, localidade adjacente ao morro, conta que a designação Moco deriva da expressão Omoco, termo que em um mundo língua local para seus falantes significa faca. Conta a história que um caçador perdeu a sua faca de estimação durante uma atividade no mundo. Pediu ajuda a alguns audiões para encontrar e todos que o ajudaram desapareceram, incluindo o próprio. Preocupados com a situação dos desaparecimentos, alguns questionavam sobre o que teria acontecido. Os que sabiam respondiam, foram à procura da Omoco na montanha. Desde então, o morro tomou esse nome. bem-vindos à província Almoxico, numa paisagem deslumbrante de rara beleza, a que ninguém fica em frente. E é o rio que lhe dá o nome, situado no nordeste de Angola. Tem quatro municípios, Saurimo, que é a capital, Cacolo, Dala e Moconda, distribuídos numa área de 77.673 km², com clima tropical úmido e temperatura média anual. está entre os 21 e 23 graus centígrados, bacia hidrográfica de 2.142 km², no escoamento anual de 17,2 metros cúbicos por segundo. Nasce na Lagoa do Cazu e desagoa na Lagoa do Rio Cazai. É da pesca onde se obtém a maior fonte de rendimento para os habitantes locais. E de pauna abundante, densa vegetação, é local de excelência no norte do país. A Lagoa do Cazu A Lagoa do Cazu Sejam bem-vindos ao Mayombe, região geográfica da África Ocidental, ocupada por montanhas que se estendem do rio Congo ao sul até o rio Coelong Yari, pelo norte. A floresta de Mayombe é antiga, possuindo várias espécies vegetais de interesse econômico devido à sua grande biodiversidade. Uma das espécies de árvores valiosas encontradas na floresta do Mayombe é a limba. Essa região inclui parte da República Democrática do Congo, de Angola, província de Cabinda, e também do Gabão. Na República Democrática do Congo, Mayombe, é parte da província Baixo Congo, na margem direita do rio Congo, onde são situadas as cidades e povoados de Lucala, Sequebanza, Cangu e Txela. Banhada por três rios, sendo três maiores, Xualongo e seus afluentes, Rio Lucala e o Rio Lubuze. Lugar ideal para amantes da natureza, com 290 mil hectares recheados, com várias espécies de árvores que têm mais de 50 metros de altura, das maiores fontes de rendimentos para empresas localizadas a fazer a extração de madeiras de várias qualidades, sendo elas pau preto, ébano e sândalo africano. Dispõe de magníficas cachoeiras e grutas e elevações montanhosas. É possível encontrar plantas e animais raros e essa combinação de fauna e flora trazem mais encanto a este que é o pulmão da nossa terra, sendo a segunda maior floresta do mundo, perdendo apenas para a Amazônia. E aí família como andando? Espero que o curtam, que apreciem e tirem tempo para ver a nossa lista sobre as maravilhas de Angola. Likes, sugestões, críticas, são sempre bem-vindos. Agradecemos a vossa atenção. Até a próxima. Viste como!